Naquele ano de 1307, eu passava pelas ruas de Paris, amarrada ali, quase sem roupa, naquele dia frio, de muito sol. Mentiras difamatórias, não podíamos falar a verdade, não podíamos falar a verdade. Ninguém ousou nos defender, nada. Vi a justiça humana e a de Deus desmoronarem diante da minha dor e fidelidade. Por quê? Morremos com nossos segredos. Eu sou um homem fiel e ninguém se importa com isso. Um homem fiel, um homem. Existem mistérios que nos perseguem a vida inteira e até depois que morremos tantas vezes. Nossos corpos estavam lanhados, quase não abríamos os olhos. O tigre tinha sarna, não tinha pelo em nenhuma parte, isso aqui tudo era ferida, ó, já secou tudo. Então hoje vai ser o primeiro dia que ele vai conviver com todos os outros bichos. Todos vão tomar banho. Ele vai tomar banho, porque apesar de ele estar com essa cara meio assim, ele já não tem mais a doença. Todo o nosso corpo tinha sangue coagulado. Pedra de sangue em nossos poros. Nos acarinhamos dentro da dimensão do amor humano, a solidariedade. Esta era a dimensão da união de nossos corpos. Um quadro abjeto da dor humana, piegas e constrangedor. Hoje minha última missão será encontrar aquela estrela. Essa aqui é a Chica. A Chica é a irmã dela. Ela foi abandonada e movida três vezes. Morre de medo de humano e a irmã dela também será devolvida uma vez. Depois sei que descansarei onde Guilherme e Guilherme descansam. Ficaremos ao lado do Pai, diluídos pelo amor eterno. Deus, lá estará Guilherme para sempre. Já não posso mais guardar o amor humano se me perdi de mim mesmo. Guilherme, Guilherme, Deus, meu irmão da terra. Deus, perdoai os meus pecados. Duvido que tudo, até o Senhor, meu Pai eterno, perdoe, perdoaste o teu filho. Não é, Neruda? A qualquer hora estarei próximo daquela estrela. Por isso decidi gravar tudo o que está aqui na minha mente. Vai falar, você está cuidando pela dava? Não, são meus, isso que eu não vou dar. Sei que serei ouvido com uma garrafa no oceano. Saibam-me, e se tudo foi invenção de minha cabeça, ajude-me, meu Pai, a não perder a fé onde está o céu. Não sei se não entregaria meus companheiros e todos os segredos que me foram revelados pela ordem se soubesse que meu amor estava morto. Sabia que morreríamos juntos na fogueira. Eu era um guerreiro templário. Hoje sou um guardião do tempo. Hoje tenho a certeza que o mundo é algo além. Hoje, certamente, eu sei um pouco mais sobre vida e morte. Mas não tenho o meu amor. Qual a dimensão da eternidade, meu Deus? E eu estava indo para a fogueira sem ódio no coração. Essa era uma verdade. Naquela última manhã, nossos corpos estavam roxos de frio e sangue. Vestíamos mortalhas. O calor da fogueira nos aquece. Morrer de frio e de fome é muito triste. Nunca antes imaginei que minha morte seria numa fogueira. Sempre morri moço. Essa era uma verdade. Durante nossa viagem marítima, durante as expedições, eu vi muita gente ser queimada em rituais canibais. Eu vi tantos corpos serem queimados em fogueiras. sempre a fogueira, sempre a fogueira, santa e pagã, corpos vivos, corpos mortos. As cerimônias de honras que pajés conduziam para queimar e assar a carne do inimigo, para depois comer e absorver a coragem do outro, o mesmo fogo para o qual nossa ordem era encaminhada pela igreja. Não para sermos comidos e ter a nossa coragem roubada pelo outro, não. Simplesmente para sermos esquecidos pelo fogo, para não sobrar nem o pó solto no vento, impiedosamente. Nós, os monges guerreiros. Sonhava com uma terra que parecia nos mapas que vinha em nossas últimas reuniões. A ilha Brasileis, a oeste dos Açores, Brasil. Este nome que vem de uma lenda céltica, terra de delícias, vista das nuvens. Muito antes de ser descoberto, nós já ouvíamos falar. Documentos falavam nessa ilha e em alguns povos. Parte de minha história. A terra é azul vista daqui. E ninguém existe além do céu. Adeus. Terra. Se encontrar Guilherme, não mais retornarei a este mundo. Em segundos estou no céu e vejo as estrelas. Respiro e vivo novamente mais um sonho de Deus. O mar ficou pequeno daqui. Adeus. Adeus. Onde está o céu? Ajudi ando no céu? Buenas tardes. Adeus. Ajuda-ro. Onde está o céu? Obrigado.